Vários vídeos circulando nas redes sociais, dando conta exatamente desta nova medida. Vamos acompanhar? Então balança, balança aí! Em Lagarto, no bairro Matinha, as pessoas brincaram com a situação. Na Barra dos Coqueiros, houve um grande aparato policial. Polícia também em Freipaulo, Tobias Barreto e Propriá. Em instância, essa rua estava vazia. Em Santo Amaro, pouca movimentação. Em Ribeirópolis, algumas pessoas ainda na praça. Em Monte Alegre, um carro de som pedia para que as pessoas entrassem em casa. Em Siriri, Dores, Socorro e Santo Amaro, sem aglomerações. É, e aquela outra coisa, né? Me perguntaram ontem, me fizeram uma pergunta assim, mas Serginho, vem cá. Até o pessoal lá do meu condomínio, meus queridos parceiros do condomínio, esses parceiros me perguntaram, mas e se de repente eu for flagrado na rua? Eu trabalho aqui de madrugada? Não. Aí você vai conversar de maneira educada, ordeira, com a autoridade e vai explicar. Olha, eu trabalho no prédio tal, no local tal e esse meu horário tal. E vai ser compreendido absolutamente, não há problema nenhum. As pessoas que precisam trabalhar não são criminosos e não podem ser tratadas, essas pessoas, como criminosas. Então elas serão, sim, tratadas com toda dignidade, com todo respeito. E se não for assim, pode denunciar, porque a autoridade está ali fiscalizando e tem que separar joio do trigo. Uma coisa é o pessoal saindo para a balada à noite. Outra coisa são os trabalhadores noturnos da madrugada que precisam se deslocar para os seus locais. E isso já está previsto, inclusive, no decreto governamental e, consequentemente, municipal. É isso. Estamos entendidos?